Mas tu me promete que não vai me machucar Vem cá, tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar Por favor desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar Por favor desacelera Ela é louca, essa novinha Ela gosta do perigo É o lípido grave na vida Destruindo a concorrência Brota na minha base Que eu vou fuder contigo Ela é louca, essa novinha Ela gosta do perigo Brota na minha base Que eu vou fuder contigo É o lípido grave, tá? A vida Destruindo a concorrência Mas tu me promete Que não vai me machucar Vem cá Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar Por favor desacelera Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca Tomo, tomo, tá? Tomo, tomo na pepeca E se tu me machucar Pedro Henrique desacelera Se tu me machucar Por favor desacelera Ela é louca, essa novinha Ela gosta do perigo Brota na minha base Que eu vou fuder contigo Ela é louca, essa novinha Ela gosta do perigo Brota na minha base Que eu vou fuder contigo